Quando Jesus chega, alguma coisa tem que sair. Porque Jesus não me disse, eu vou no meu bem. Essa vez, eu vou no meu bem. Quando Jesus disse, ele saiu. Quando Jesus disse, ele saiu. Eu vou no meu bem. Quando Jesus disse, ele saiu. Se a medicina, Deus engana, ele chega. Ele chega. Traz de novo a esperança que se acabou. Lázaro estava morto. Dentro de uma tua filha. Incluziram sua glória a minha perifera. Foi-se um erro juívo possível. E o lugar da sua história. Quando Jesus disse, vai lá. Para a sua filha. Para a sua filha. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Se a dor do ele da vida. Quando a sua filha. Quando a sua filha. Ele chega. Quando a sua filha. Ele chega. Quando a sua filha. Quando a sua filha. Ele chega. Quando a sua filha. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Quando a sua filha. Quando a sua filha. A sua filha. Ele chega. Quando a sua filha. Ele chega. Ele chega. Se a dor do ele da vida. Quando a sua filha. Ele chega. Ele chega. Ele chega. Quando a sua filha. 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 Obrigado.